Olá, muito boa tarde a todos. Acabamos de ouvir a magnífica interpretação destes dois guitarristas, Cláudio Sousa e Ricardo Martins, a quem agradecemos este interlúdio, que certamente continuará no final deste nosso diálogo, porque é de um diálogo que se trata. É para mim muito gratificante voltar a Loulé. Estávamos justamente agora, neste instante, a falar de um programa que eu fiz aqui há uns anos. Se alguém está recordado, nas Minas de Salgema, foi um, talvez, um dos programas mais emblemáticos que eu fiz ao longo de toda a minha carreira. E estou muito satisfeita por estar aqui convosco e por estar aqui com o vosso Presidente, porque o vosso Presidente, além de ser vosso Presidente, é também um homem de cultura, é um livreiro, não fosse ele também neto dessa grande figura maior da literatura portuguesa, António Aleixo, do poeta António Aleixo. E, portanto, há aqui, tirando o mau tempo, mas que, enfim, se passamos por cima, até porque o sol estará para vir nos próximos dias, estão aqui juntos vários ingredientes para que possamos passar aqui um final tarde muito agradável. E, claro, tendo aqui, Sr. Presidente, há tanta coisa sobre a qual eu sinto curiosidade sobre si. Não posso, antes de entrarmos nos temas puros e duros da sua governação, não posso deixar de eu questionar sobre este fato. O senhor conhece muitos destes munícipes que aqui estão? Qual é a porcentagem de munícipes que o senhor conhece? Porque este concelho é muito grande. Tem serra, tem mar, duplica no verão. O senhor é um homem que conhece uma cota parte dos seus munícipes? Não, isso eu penso que sim. Aqui são muito poucas pessoas que eu não conheço. Aliás, nem sei se há aqui alguém que eu não conheça. E, em regra, eu conheço, não só conheço como procuro ter algum relacionamento direto. Aproveito muito qualquer oportunidade que tenha para conhecer os cidadãos. Eu diria que conheço uma boa parte dos cidadãos de Lulé, mas, naturalmente, num concelho que, apesar de tudo, é um concelho muito populoso, um concelho tão extenso como é o concelho de Lulé, eu diria que qualquer um, no meu lugar, teria muitas dificuldades em conhecer todas as pessoas. Certamente que há, com certeza, apesar de tudo, uma parte importante da população do concelho de Lulé que eu não conheço pessoalmente. como é que um homem de cultura, um homem que dedicou toda a sua vida aos livros, é também um historiador, como é que encarna, como é que vive estes dias de liderança política? Eu sei que não é a sua primeira experiência política ao fim destes anos na Câmara, já teve outro anterior. Mas como é que se adaptou, como é que é vivida essa experiência política? A política, para mim, sempre foi um polo de interesse importante na minha vida. Desde a minha juventude, para não falar já de infância, porque, enfim, nessa altura é difícil dizer-se que se têm gostos políticos, mas a verdade é que, desde a minha juventude, que a política, para mim, foi sempre algo muito interessante, que me questionava a mim próprio, algo que fez parte do próprio dia-a-dia da minha família, mas repara, política numa dimensão um tanto até cultural, um pouco por via da influência e da presença marcante da figura do meu avô na família. Portanto, falar de política, para mim, significa que estamos a falar desde a minha juventude. Significa também que, a par da política, sempre esteve presente as questões culturais. Para além de, eu já sou um homem que não sou propriamente um jovem, tenho 60 anos, e a minha juventude, ao contrário de muitos jovens da atual geração, decorreu ainda num país fechado, provinciano, em que a perceção das desigualdades era uma coisa muito marcante e que toda a gente notava. E, portanto, uma certa indignação com a injustiça e com as desigualdades também fez parte, enfim, daquele caldo de cultura que me moldou enquanto pessoa na minha comunidade e na minha família. Leio nas duas palavras causas, com uma grande convicção pelas causas profundas, pelas causas humanas, e, portanto, a pergunta seguinte, uma vez que o senhor tinha uma vida para além da política, tinha, pelos vistos, a sua livraria até aqui perto, não é? Ou foi, eu não sei. Posso entender que se trata de uma missão que resolveu retribuir à sua comunidade? Está numa missão? É assim que posso ler? Sabe, Fátima, posso tratá-la assim? Não, licença. A política hoje é geral muito mal vista. Sobre os políticos dizem-se coisas que não são bonitas. E, às vezes, se eu lhe disser que a política, para mim, continua a ser um apelo, mas um apelo para servir as pessoas, para servir o bem comum, para servir valores nos quais eu acredito e nos quais me formei. Às vezes, quase que isso parece mal, porque pode soar a falso. E, muitas vezes, eu coíbo-me a mim próprio de transmitir a forma como eu sinto a política porque tenho receio de ser mal entendido, como ingênuo, como lírico, mas deixem-me ser assim, teimoso como eu sou. a política, para mim, só faz sentido se o Norte for sempre servir as pessoas e servi-las para que haja uma vida melhor, mais harmoniosa, com melhor qualidade e, sobretudo, com muito mais compreensão e aceitação entre as pessoas. Para mim, a política é isso. Muito bem. Portanto, o debate está aberto. Nós vamos agora entrar nas grandes questões do vosso Conselho, mas, de pontos em pontos, daqueles que vamos abordar, vou também querer ouvir as vossas opiniões, vão poder intervir e dizer o que pensam. Há aqui dois microfones, há duas meninas que estão aqui que vos vão passar o microfone, a Didia e a Rita, espero não ter falhado os nomes e, portanto, façam-me sinal, talvez com a mão no ar, se eu não vir, levantem bem o braço para eu vos poder dar a palavra. Sr. Presidente, vamos começar, posto isso e posto que este é o seu perfil, o seu retrato humano, vamos começar por aquilo que talvez seja o maior desafio, que é a gestão territorial. Como é que se gera um território que tem serra, que tem mar, que tem o turismo que nós sabemos, que duplica ou quase triplica até, certamente, a população no verão e que, portanto, tem um conjunto de desafios enormes para gerir. Como é que se gere, do ponto de vista que é a liderança territorial aqui no seu Conselho a partir de Loulé, uma situação que tem que ter em conta todos estes fatores, sabendo nós, que mantém o galardão da bandeira verde, que é uma coisa extraordinariamente simpática, porque o município possa hastear a bandeira verde há quantos anos? É com 21. Nós ganhámos esse prémio nacional pelo menos 5 vezes. 5 vezes. E nos últimos 3 anos consecutivos. É um galardão que premeia a qualidade de vida num território. E o município de Loulé é o primeiro, é o vencedor desse prémio há 3 anos consecutivos. Como é que se processa, então, essa gestão? O que é que tem de diferente face até a legislatura as anteriores, demandados anteriores, qual é a sua marca aqui na gestão territorial? Bem, nós, quem gera um território destes nunca gera a partir do nada. Gere como é como é herança que encontra no início das suas funções. E o que encontramos é um território que é dinâmico, é vivo, encontramos uma máquina administrativa que é a máquina técnica ou administrativa da Câmara Municipal de Loulé, encontramos uma multiplicidade de atores empresariais, sociais, culturais no território e, portanto, com estas ferramentas todas nós vamos gerindo o território naturalmente com objetivos, objetivos que vão sempre mudando na medida em que as realizações são constantes. Como disse muito bem, nós temos um território muito diverso, eu diria que o Conselho de Loulé contém em si, representa ele em si mesmo aquilo que Portugal é no país inteiro, nós temos um litoral rico, dinâmico, com empresas de excelência, muito atrativo e capaz de gerar riqueza. Depois nós temos esta parte aqui do Barrocal, onde está a cidade de Loulé, que já foi economicamente pujante, vibrante, no tempo em que os serviços administrativos contavam em que o comércio era ainda um fator de desenvolvimento importante. E avaliamos pelas casas senhoriais que a cidade tem, é umas casas muito bonitas com uma arquitetura interessante. Exatamente, mas que hoje tem problemas de declínio económico e depois temos toda a beira serra e a serra que aí sim temos problemas muito sérios que têm que ver com o declínio da atividade económica, o abandono desses territórios, populações envelhecidas, mas que apesar de tudo, e agora aqui é que eu queria sublinhar a importância de uma gestão deste município, porque é isso que eu faço com a minha equipa política na Câmara, é que nós temos estratégias políticas para todos estes territórios, porque como eu disse no lema da minha campanha eleitoral, ninguém ficará para trás e isto é levado no dia a dia às últimas consequências, nós temos políticas para o interior serrano, nós temos políticas para esta zona da cidade de Loulé, cidade do Barrocal e nós temos políticas naturalmente para o litoral de Loulé e portanto... Portanto há aqui uma coesão que pretende-se deixar como marca no território. Sem dúvida. Não é só sol e praia, não são só os hotéis, os resorts? Nada disso, por exemplo, ainda há pouco tempo no exercício das nossas funções nós sentimos necessidade de mandar fazer um plano estratégico municipal, um plano estratégico de desenvolvimento e uma das coisas que surpreendeu a equipa de especialistas e peritos a quem encomendámos a concepção e a elaboração desse projeto disseram-nos que o Conselho de Loulé é admirável. O Conselho de Loulé apesar dos problemas o interior apesar de tudo é muito resiliente. Ou seja, existe presença humana, existe atividade económica que se tem adaptado a este período de dificuldades e declínio porque como sabe há uma tendência em todo o mundo que toda a vida se litoraliza. Ou seja, a vida desloca-se do interior para o litoral. Isso é um processo que não é exclusivo daqui é um processo que se pode encontrar em todo o mundo. E é curioso que o mar está a subir, não é? E o mar, mas isso tem a ver com outra questão. E a erosão na costa, enfim, tem a ver com outras questões, claro. Com outras questões. E, portanto, nós somos um território coeso porque, e devo dizer que eu faço muita questão de sublinhar isso, praticamente todos os executivos que nós temos tido na história da democracia local, todos os executivos sempre tiveram uma forte preocupação em ser solidário com o interior, em ser solidário com o barrocal. Ou seja, a riqueza gerada no litoral foi sempre muito aplicada também no interior. Por quê? É curioso que me diga isso, Sr. Presidente. No século passado e há dois séculos foi o contrário que se passou. Era a riqueza gerada na economia rural, nos campos, na serra e aqui no barrocal que serviu para servir as pessoas do litoral que eram as mais pobres nessa altura. Portanto, há períodos históricos e tem havido esta inteligência política de todos os executivos de trabalhamos para todos para que ninguém fique para trás. Penso que essa... Penso que a forma como acaba de pôr a questão, essa última afirmação diz de si, olhando para o que fizeram todos os outros executivos camarários. Mas, há aqui várias questões que se têm que colocar sobre ainda a gestão territorial, mas eu vou voltar ainda ao tal galardão da bandeira verde, porque, certamente, as pessoas desconhecem, não é só uma bandeira verde porque, enfim, porque o município cumpre muitos requisitos. É que é preciso saber que cumpre 21 fatores sustentáveis, o município cumpre 21 fatores sustentáveis para ter a bandeira verde. Ora, isto não é habitual nos municípios portugueses e esses fatores sustentáveis vão desde políticas de saneamento, que fatores são esses de uma forma genérica? São são fatores de gestão do território e de serviços municipais que têm a ver com normas de qualidade. Portanto, têm a ver com normas de qualidade. A ISO, eu tenho aqui uma cábula, portanto, tem a ver com as normas ISO que temos serviços municipais certificados, temos padrões de qualidade ambiental que estão presentes, por exemplo, nas praias, na acessibilidade das praias, na limpeza das praias, na resposta que se dá aos munícipes em alguns serviços da máquina administrativa da Câmara, portanto, são um conjunto de requisitos, aliás, muito exigentes, que todos os anos há uma equipa jovem no município de Loulé que trata de garantir a sua monitorização e na altura própria apresentar a candidatura para que possamos candidatar-nos. E, como eu lhe disse, nós ganhámos esse galardão em... Cinco vezes, consecutivas, consecutivas. Quatro vezes consecutivas, eu posso aqui dizer quais foram os anos 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015. Portanto, digamos que um município que atinge um equilíbrio nestes 21 fatores sustentáveis, enfim, vai pelo menos no bom caminho. Agora, é preciso também dizer que este galardão é atribuído pela Associação de Bandeira Azul Europeia, é um galardão internacional. É um galardão internacional. Não é um galardão nacional, portanto, estamos aqui a ombriar com outros territórios internacionais. Com certeza. Muitas vezes as pessoas que habitam o Conselho de Loulé, e isso nós procuramos divulgar, aliás, é uma obrigação que os executivos autárquicos têm, é de divulgar e dar nota da sua ação pública. E nós procuramos divulgar, mas eu tenho a perceção que ainda assim muitas vezes há munícipes, há cidadãos que não têm muitas vezes a noção exata da qualidade do território que habitam. E estes galardões que nos são atribuídos por júris nacionais e internacionais são bem o testemunho inequívoco de que nós estamos bem em matéria de gestão do território e tanto que estamos bem que temos estes reconhecimentos. O Eco 21, portanto, as bandeiras azuis. Ganhámos este ano, para quem não sabe, o prémio da praia mais acessível no país, que é a praia de Vila Moura. Ganhámos um prémio de um melhor destino de golfe do país e aqui já estamos a falar de uma atividade de excelência que é o motor da economia deste Conselho, que é o turismo. Ganhámos o prémio da melhor marina internacional, a marina de Vila Moura. Enfim, nós temos vários territórios classificados de acordo com as melhores normas e requisitos de proteção da bioteficidade, dos padrões de qualidade ambiental. Enfim, nós temos, eu diria que um arsenal de práticas e de 21 que permitem que nós possamos ombriar com o que de melhor se faz, mais rigoroso neste país. E nós temos muito orgulho. Copem no mundo porque este galardão da bandeira verde é europeu. Agora, vocês ouvem a chuva, não é? E nós estamos em maio e é chuva torrencial e vai estar a alerta amarelo daqui a bocado e, portanto, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. O clima está a mudar. Agora, aqui a grande questão é que, e pergunto, o que é que o levou a ter esta capacidade de antecipação estratégica no seu município de tentar criar dentro da sua própria Câmara digamos quase que um observatório sobre as mudanças climáticas, um instrumento que lhe permita lidar com estas situações que causam as cheias que nós conhecemos em Loulé, em Faro, enfim, também aqui no Algarve. O que é a Loulé adapta? A Loulé adapta é digamos que é uma ideia força para daqui para a frente haver um grande trabalho de sensibilização de todos aqueles que vivem e trabalham e visitam o Conselho de Loulé de que este Conselho tem uma estratégia ao nível local, ao nível municipal, para a adaptação às alterações climáticas. E porquê? Porque, como todos nós somos testemunhas em todo o mundo, nós somos testemunhas de catástrofes ambientais que têm que ver com o aumento médio da temperatura global. Enfim, há inundações frequentes, existem ondas de calor, incêndios florestais de grandes dimensões e incontroláveis, há a subida do nível médio das águas do mar, há tornados e furacões, também já tivemos mini-tornados aqui no Conselho de Loulé. Enfim, existe toda uma panóplia de fenómenos extremos climáticos que fazem muitas vítimas, muitos danos materiais e fazem também, como nós sabemos, muitas vítimas mortais. E de que forma é que o município se está a preparar para responder? Como é que se materializa este Loulé? Foi um programa internacional em Portugal, liderado pela Universidade Nova de Lisboa e que agregou numa rede 26 municípios. É evidente que eu fiz tudo para estar nesse número, porque eu tenho bem a noção de que esta temática é uma temática que vai ser absolutamente determinante para a nossa vida no futuro. Nós não temos alternativa, nós temos que nos adaptar, porque a vida vai continuar, a seguir a nós vêm os nossos filhos, vêm os nossos netos e nós temos que já hoje fazer aquilo que é necessário para que a vida possa encarar essas dificuldades e possa continuar nas melhores condições possíveis. Porque os desafios são imensos, as ameaças são enormes, mas a humanidade sempre teve a capacidade de resolver os problemas com que se confrontou e eu quero que o município de Loulé, nós ao nível local, por clarividência política e com a noção da nossa, da minha responsabilidade, eu quero que o Loulé esteja na linha da frente para essa adaptação. Bem, o Sr. Presidente devo dizer-lhe que foi a primeira vez que eu ouvi este programa Clima PT, que se chama, já existe e agrega vários municípios. Eu não tinha conhecimento. Só vim conhecer aqui a Loulé, de facto, talvez porque a Loulé tem estado na tal linha da frente que diz. Agora, como é que isto se materializa? Há um departamento na Câmara que se articula mais e melhor com a proteção civil? Que tipo de especialidade, de que tipo de atenção é que há dentro da Câmara para com estas mudanças? Muitas coisas irão mudar no futuro. Lentamente, naturalmente, porque é um processo adaptativo, mas muitas coisas irão mudar. Fizemos esta estratégia que aqui está, foi publicada a semana passada, aqui está, eu aconselho a que cada cidadão se muna deste exemplar, leve, lei, por ter uma série de informação abundante e exaustiva sobre aquilo que se pretende. Nós, por exemplo, temos que mudar os nossos hábitos de vida. Uma das coisas importantes, vamos ter 28 medidas concretas. Portanto, este plano, esta estratégia que vamos chamar EMAC, Estratégia Municipal para as Adaptações às Alterações Climáticas, a EMAC são 28 medidas concretas. Primeira delas, vamos organizar, muito bem, um sistema de informação de acordo com os melhores padrões e os melhores protocolos internacionais, para que seja um sistema de informação e alerta para que quando há a previsão ou quando há a eclosão de fenómenos inesperados, possa haver uma resposta eficaz dos serviços de proteção civil, das forças de segurança, do corpo de bombeiros e de toda a panóplia de atores que são chamados a intervir em situações de catástrofe ou de problemas climáticos. Nós temos que ter um plano para a mobilidade suave e, portanto, nós apresentámos uma das medidas destas 28, nós apresentámos a semana passada que é um plano para a mobilidade ciclável. Distribuímos bicicletas em todas as escolas, vamos dar formação aos professores, aos alunos, aos automobilistas para que as pessoas se habituem e tentem e tentem façam a tentativa de trocar o automóvel pela bicicleta. Espera aí, mas distribuiu como? Gratuitamente? Gratuitamente. Gratuitamente. Mas aos alunos? Aos alunos, aos alunos. Cada escola vai ter... Os professores não. Os professores, se quiserem, também poderão utilizar. Não há nada que o possa proibir. Podem candidatar também uma bicicleta? As bicicletas são coletivas, não é? Estão num parque, provavelmente. São coletivas, mas vão ser distribuídas a cada miúdo, porque nós começámos pelas escolas. A partir de outubro, quando comemorarmos a Semana Europeia da Mobilidade, nós vamos ter bicicletas em mais locais da nossa cidade. Eu próprio quero dar o exemplo, não quero que... Porque eu sou um convicto defensor desta causa, e portanto, eu venho todos os dias e venho a pé, porque eu já... O meu estilo de vida, que é um estilo de baixo consumo, de exercício físico, em coletivo, marchando com as pessoas, há muitos anos que eu passeio, convivo com as pessoas, eu próprio quero dar o exemplo como um cidadão que o seu estilo de vida muda em função das necessidades de não andar de automóvel, de andar de bicicleta, se possível, de andar a pé. Porquê? Porque andar de automóvel significa uma coisa simples, libertar, produzir dióxido de carbono, o que contribui para o aumento da temperatura, e, como se sabe, e aí se aumenta a pegada de carbono na atividade do nosso dia-a-dia. Isso tem que diminuir. E, portanto, esta medida, e em setembro vamos avançar para a segunda fase para os cidadãos em geral, é apenas uma das medidas que têm a ver com a mobilidade suave. Nós próprios, nos autocarros urbanos, procuramos, vamos procurar utilizar veículos mistos que possam utilizar não só os combustíveis tradicionais, mas que possam usar uma forte componente elétrica. As próximas aquisições de veículos para a frota municipal vão ter esses padrões de exigência. Está para breve essa aquisição? Nós já começámos, posso dar um exemplo? Nós vamos, muito em breve, inaugurar uma nova carreira de mobilidade de autocarros entre a estação de Loulé e a cidade de Loulé e a estação de Loulé e a cidade de Quarteira. Nós colocámos no nosso caderno de encargos a exigência de que esses autocarros deviam ter mobilidade elétrica. Mas ficámos todos muito tristes porque depois as empresas que vieram disseram ah, mas isso nós não estamos ainda preparados, isso não é assim tão fácil e, portanto, tivemos que condescender com veículos mistos. Mas o que nós queríamos na verdade eram já veículos elétricos. Portanto, isto para dar um exemplo concreto de que é toda uma coletividade, é toda uma sociedade que vamos agora por tentativa e erro, mas sempre com um sentido estratégico, vamos tentar mudar, alterar os nossos comportamentos e isso passa por muitas coisas como é, por exemplo, esta questão dos veículos que desejavelmente no futuro irão crescer aqueles que vão ter uma mobilidade com energias limpas, como é o caso da eletricidade. Mas depois nós vamos ter dentro dessas 28 medidas um plano verde, vamos transpor para os planos de ordenamento do território, para os planos de urbanização normas de construção que estão ligados à eficiência energética, vamos ter planos de emergência para situações de inundações, vamos ser muito exigentes com planos de proteção da floresta, para prevenção de incêndios, coisa que já hoje fazemos, mas vamos continuar a fazer com padrões de exigência mais rigorosos e, sobretudo, normalizados de acordo com políticas comuns. Bem, eu leio no que diz que é quase que um novo paradigma civilizacional. Em todo caso, mesmo nesta gestão territorial, ainda há aqui aspectos que eu acho que vale a pena ao Sr. Presidente aprofundar e que, nos tempos que ocorrem de incerteza e até de receios de terrorismo e porque o Norte de África não está aqui muito longe, todos sabemos, essas questões da insegurança e da segurança também nos atravessam, também surgem no nosso cotidiano. O que é que está previsto em matéria de segurança, uma vez que esta é uma zona turística de excelência, uma vez que sabemos que muitas das pessoas que para aqui vêm, vêm justamente porque há uma ideia de paraíso de segurança e, daquilo que eu pude averiguar, está prevista a construção de um quartel da GNR em Almancil, que penso que vai levar uma boa parte da receita disponível sua e, certamente, também do Poder Central. Agora, como é que vai gerir a segurança aqui no seu Conselho? A segurança é, para nós, uma questão absolutamente crucial. Os turistas que, felizmente, nos procuram de todo o mundo valorizam em nós três ou quatro aspectos. Um deles, que todos referem, que todos referem absolutamente, é Portugal é um destino turístico seguro. O Algarve, deste caso concreto, é um destino turístico seguro. Podemos andar à vontade, não há grandes problemas relativamente à segurança e isso é uma mais-valia do ponto de vista económico muito importante, mas é também, ao nível dos princípios, uma condição sine qua non para a existência da própria democracia. Portanto, a segurança que é disponibilizada ao cidadão é parte constitutiva, não podemos falar de democracia sem um sentimento de segurança generalizado e garantido para todos e cada um de nós. Daí a importância da segurança. E daí o facto deste município ter um programa, ter um programa neste momento que está aí em fase de implementação para resolver de uma forma muito satisfatória todos os problemas que têm a ver com a segurança. Falou apenas de uma medida que é a medida e muito importante porque era uma área que estava absolutamente carenciada condições de trabalho para os soldados da GNR em Almancil que estão muito mal instalados de aquelas pessoas aqueles profissionais precisam ter boas condições de trabalho. E portanto, nós fizemos um protocolo ainda com o anterior governo que este governo está a dar seguimento para construirmos de raiz um bom quartel da GNR uma obra que vai ultrapassar mais de um milhão de euros na vila de Almancil que aliás é uma vila na qual nós estamos a investir muito atualmente porque mas isso é outra ordem de problemas. Depois, esse protocolo que prevê a resolução desse problema em Almancil também previa e isso é orçamento geral do Estado o dinheiro que vai ser gasto ali é do Estado mas nós vamos como contrapartida e assumindo até um papel que não é o nosso mas felizmente o município de Olé neste momento tem recursos e como damos tanta importância à segurança dos cidadãos nós vamos como contrapartida de o dinheiro que o Estado que o Governo vai gastar em Almancil nós vamos já reabornar completámos uma boa parte do posto territorial de Olé do quartel da GNR de Olé fizemos lá orçamento próprio e municipal gastámos lá muito dinheiro a seguir para a semana começa a reconversão de um quartel de bombeiros que nunca chegou a funcionar na Vila de Salir vai portanto ser instalado o posto da GNR de Salir que fica já na Serra na Beira Serra depois vamos de uma forma absolutamente radical passa a expressão alterar adaptar de uma forma muito moderna e alargando muita capacidade operacional em Quarteira onde vamos gastar só aí cerca de 900 mil euros na reabilitação também de um quartel de bombeiros que está desativado em Quarteira mas que a Câmara vai reabilitá-lo para que a GNR possa ter excelentes condições de trabalho como vê portanto a segurança é absolutamente crucial e determinante na ação deste executivo porque não podemos falar não podemos falar de qualidade de turismo não podemos falar de qualidade de vida de cada um de nós se não falarmos do trabalho destes homens que aliás está aqui muito bem representado na plateia pela GNR vejo agora a GNR vai ter um quartel novo parabéns e instalações em salir e boas instalações em salir em Lolei e em Quarteira não depende só daqui também depende do Governo Central como percebemos vamos ver se a coisa sai agora o senhor já aqui disse e eu neste ponto chegados aqui posso abrir já o debate e portanto quem quiser participar faça-me sinal mas para não estarmos a perder o tempo eu vou está ali o senhor atrás faz favor o microfone que a Rita lhe vai entregar como é que se chama? não sei se está a funcionar está está boa tarde a todos eu queria só nesta fase desta primeira fase de gestão territorial fazer um comentário não é nenhuma pergunta dizer que é para mim uma enorme satisfação porque sou loutano algarvio e estudo em Lisboa estas questões concretamente e é com muito gosto que nas minhas aulas de gestão territorial territorial por exemplo na elaboração de um trabalho foi o próprio professor sabendo que eu era do Algarve a sugerir-me o conselho de l'Olé para estudo porque devido àquilo que o senhor presidente tinha dito que é um conselho na linha da frente e muitos casos de sucesso que devem ser seguidos como o l'Olé da apta como o uso de partilhar de bicicletas a requalificação dos espaços públicos devolver o espaço público às pessoas para que elas possam caminhar fazer exercício físico ao ar livre e de forma a diminuir de forma a não andar em tanto de carro por exemplo é para mim como estudante numa cidade diferente daquela onde voltarei que é l'Olé a ouvir falar tão bem do meu conselho e por isso agradeço está agradado e voltará o que é bom é bom é muito bom agora o senhor já aqui disse é porque o L'Olé tem essa capacidade de atrair gente de fora e isso nota-se cada vez mais que bom o senhor já aqui disse que é um homem de poucos gastos que é financeiramente prudente mas a verdade é que o senhor herdou uma grande batata quente porque o município de L'Olé foi resgatado há quatro anos teve também além do país foi um dos municípios que teve que entrar num programa de resgate porque de facto não que os seus antecessores não tenham deixado a obra e fica-lhe muito bem a reconhecer isso e já o que o fez esta tarde mas porque de facto o passivo era abissal creio que 70 milhões ou 80 milhões 80 milhões de euros de portanto de dívida de dívida exatamente essa foi uma situação muito complicada que nós encontramos quando chegámos com um programa de resgate um pael foram situações muito passaram três anos que contas é que o senhor apresenta aos seus cidadãos o que eu posso dizer e que temos dito já é que o conselho de L'Olé hoje nós pusemos uma situação muito difícil pusemos a casa em ordem e que L'Olé hoje financeiramente é um conselho são reequilibramos 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 as contas o município pagou o resgate e pagou tudo pagou o resgate e está a pagar nunca se paga tudo não é bem nem convém não se paga de um dia para o outro mas este resgate pagou o grosso do resgate o pael todo de 14 milhões de euros está todo pago e para além do pael nós temos vindo a abater portanto a dívida temos vindo a abater a dívida e vamos com certeza chegar ao final deste mandato com mais de um terço da dívida liquidada seguramente muito mais do que isso o que portanto é de facto notável mas que isso também é preciso ser dito foi foi graças a uma grande disciplina nos gastos municipais foi devido também a uma melhoria da atividade comercial imobiliária que deu aqui um contributo absolutamente importante havia uma série de havia um grande stock de moradias no município que estavam por vender e que foram vendidas e que continuam a ser vendidas uma grande procura de portanto de estrangeiros por adquirir casas moradias no concelho de Loulé falemos dos mais os vistos dolo daqui tem grande peso tem grande peso que é portanto o IMT o IMT tem um grande peso e portanto o próprio IMI também tem um grande peso calcão que sejam casas para cima de 500 mil euros por isso é que eu falei sim, muitas delas são casas de muito mais de um milhão de euros e portanto de todas essas transações o município de Loulé arrecada aquilo que é chamado o IMT o Imposto Municipal sobre as Transações e portanto isso permitiu-nos reequilibrar as nossas contas mas é também como eu disse graças a medidas de contenção que não afrouxámos que não afrouxámos que mantivemos quer me dar um exemplo de uma dessas medidas de contenção? bem nós hoje ainda hoje apesar das grandes necessidades de de contratação de pessoal nós ainda assim estamos muito prudentemente e temos problemas graves a esse nível porque a capacidade de resposta dos serviços da Câmara foi muito comprometida porque houve uma grande redução de pessoal para lhe dizer em 3 anos nós perdemos cerca de 300 cerca de 320 320 320 pessoas no município de Loulé o que é o que é muita gente e portanto isso foi tivemos que diminuir os custos com a limpeza das ruas a recolha do lixo mas sem prejuízo para os cidadãos não houve ali momentos difíceis quando nós chegámos houve momentos difíceis em que isso se notou na qualidade dos serviços houve um dia que as piscinas municipais as pessoas não sabem estiveram fechadas porque não haviam funcionários suficientes há escolas que têm problemas com os funcionários que têm que os funcionários administrativos assistentes operacionais que têm que estar lá para encontrar os miúdos para cuidar vigiar e nós tivemos problemas a esse nível nós temos problemas ao nível de calceteiros canalizadores ao nível de motoristas para transportar os caminhões do lixo e esses problemas nós boa parte deles resolvemos quando pagámos o PAEL porque o pagamento do PAEL devolveu-nos alguma liberdade alguma autonomia administrativa mas ainda agora nós vamos cuidadosamente vamos crescer os investimentos e vamos naturalmente ter que admitir mais pessoas porque como eu disse 300 e eu tenho aqui 350 funcionários foi o número de funcionários municipais que o município de Loulé perdeu entre 2009 e 2015 e perdemos também muitos dirigentes a estrutura dirigente do município de Loulé também foi fortemente afetada bem mas em simultâneo a essas perdas de recursos humanos a autarquia o município tecnologizou-se encontrou fórmulas tecnológicas para se modernizar eu estou por exemplo a falar da plataforma Surface que vos deu uma modernização administrativa e que vos está a dar uma modernização administrativa que também não é habitual noutros municípios do país vocês hoje já não vão para as assembleias municipais com papéis pois não? Isso é um programa que acaba de ser implementado nas assembleias municipais ainda vão com papéis mas ao nível da gestão administrativa da Câmara em várias áreas por exemplo no departamento de administração do território nós temos portanto toda a tramitação está desmaterializada dos processos hoje em dia temos todos os planos em vigor no município de Loulé estão online fornecemos plantas online eles podem podem consultar tudo isso já online? Tudo está acessível através de um clique no conforto da casa de cada um portanto eles podem saber chegar a casa e saber que os números que o senhor presidente aqui falou do ponto de vista da gestão financeira do município de funcionários tudo isso que está online está disponível? Muita informação está online estou a falar neste caso específico da gestão administrativa do território o que tem a ver com planos planos processos para construção uma série de ferramentas conexas à organização e tramitação desses processos no interior dos serviços da Câmara estão hoje desmaterializados e estão hoje muito apoiados em ferramentas informáticas o chamado workflow a tramitação processual mas quero dizer só para concluir e para não me perder que muito em breve muito em breve vai ser possível submeter os processos administrativos da Câmara eletronicamente pagar as taxas e submetê-los eletronicamente ou seja o cidadão nós estamos a concluir a fechar esse processo o cidadão por exemplo um gabinete de arquitetura não vai ter necessidade de vir aqui ao balcão na Câmara e entregar o seu processo pode fazê-lo no seu gabinete online pagar as taxas e submetê-lo aí nós esperamos ter até ao final deste ano ou ainda antes eu creio que ainda antes ter esse processo concluído e ultimamente as reuniões de Câmara são todas eletrónicas nós já não lidamos com papéis e não haverá seis Câmaras no país que o processo deliberativo da Câmara toda a circulação de informação e a tomada de decisão seja feita como é de uma forma tão atual tão moderna como é feito hoje em dia no município de Loulé isto portanto para terem uma ideia de a Câmara de Loulé é inúmeras matérias está de facto na linha da frente e que isso se deve a um esforço muito grande deste executivo que nesse aspecto está a dar um salto como sabe há um ranking uma tabela de transparência anual é verdade em que ponto dessa tabela está Loulé Loulé nos 300 e que caminho é que tem feito nós temos nós há dois anos ficámos em 18º salvo erro e este ano baixámos para 32º mas é preciso perceber e estamos a fazer agora tudo para que possamos ficar melhor posicionados mas essa tabela esse índice de transparência não é tudo não é tudo porque ele é um dado mas é um dado entre outros que permite avaliar e ter a perceção da transparência do município de Loulé mas nós ficámos em 32º este ano mas apesar disso fomos mais pontuados ou seja em relação ao ano passado nós não andámos para trás nós pontuámos mais e conseguimos ser ainda mais transparentes na gestão da coisa pública para que pudéssemos ser absolutamente observados e escrutinados como deve ser numa democracia pelos cidadãos o que acontece é que houve outros municípios que ainda fizeram mais do que nós e que passaram um bocadinho à nossa frente mas devo-lhe dizer que é algo é uma frente de trabalho que nós estamos absolutamente determinados em ter uma das linhas cimeiras mas como vê em 300 e eu não tenho ideia 300 e tantos municípios ficar em 32º é é um bom lugar é um bom lugar perguntas porque quando estávamos estávamos em 200 e tal quando chegámos à Câmara pois era isso que não tinha dito eu sabia nós demos um salto extraordinário aliás de tudo isto são os tais fatores sustentáveis que permitem ostentar a tal bandeira verde não é ora bem vamos cá ver quem é que quer colocar uma pergunta sobre esta matéria também da acessibilidade ao cidadão da facilidade da transparência com que hoje podem acompanhar a vida do município há alguém que queira fazer pergunta terei todo o gosto em dar-vos o microfone façam-me levantem-me bem o braço que eu posso não estar a ver bom mas eu vou andando para a frente porque há aqui muita matéria que eu gostava de ser que elucidasse um pouco melhor os seus cidadãos e os seus munícipes e também a mim própria hoje Lulé tem uma vocação cultural muito maior que no passado dá a ideia de ter ido às raízes de estar à procura de mostrar de se alavancar na sua identidade cultural e isto tem permitido orientações diferentes por parte deste executivo camarário pode-nos falar disso por exemplo o que é o turismo criativo hoje o que é quais são as formas que a autarquia encontra para dar uma identidade a esta região Bem nós podemos falar aqui em dois planos diferentes talvez é evidente que eles são articuláveis um aspecto é o turismo criativo que é uma nova forma de turismo que sai fora daquilo que é habitual porque todos nós sabemos que o turista habitualmente ainda hoje é assim quando quando vem para o Algarve neste caso para o nosso concelho vem à procura do sol e da praia basicamente só que hoje há novas formas de turismo que fazem apelo à valorização de outras características endógenas que nós temos no nosso território e temos nas nossas gentes que vão para lá da paisagem ou do sol lá do mar e mesmo da paisagem da serra e mesmo da paisagem e o que é que são esses recursos que nós temos e que procuramos com eles portanto proporcionar aos turistas uma nova forma de turismo que é o chamado turismo criativo isso significa que há muitos turistas hoje que nos procuram e que querem por exemplo saber quais eram as formas tradicionais de produção artesanal a cerâmica o barro como é que se fazia uma panela de barro um cântaro como é que se moldava o barro por exemplo como se arava a terra porventura também têm um interesse em saber como é que nós confeccionamos os alimentos como a Fátima sabe nós temos uma gastronomia muito rica mediterrânica e muito rica há aqui um caldo de culturas que vem desde os romanos aos árabes exatamente tudo misturava a nossa terra sempre foi uma terra de acolhimento e de encontro de civilizações e isso naturalmente que nós hoje somos transportadores e dessa herança cultural e isso isso torna-nos muito ricos exatamente porque fomos abertos ao exterior e portanto esses turistas vêm para conhecer as nossas técnicas de trabalhar a própria portanto os caldeireiros como é que se fazia uma cataplana o que é portanto pescar segundo os modos tradicionais eu por exemplo tenho um amigo finlandês que adorou o dia em que levei pediu um grupo de pescadores meus amigos e ele foi num barco pescar comigo adorou porque as técnicas aqui são diferentes ou seja o turista hoje em dia com o turismo criativo procura não um turismo formal mas um turismo vivido por dentro da essência quer viver outras vidas quer ter outras experiências que não as suas quer colocar-se no nosso lugar num lugar do outro e perceber qual é a nossa cultura o que é que nós temos e isso é uma coisa admirável e que nós temos uma fazemos parte mas isso obriga estas pessoas obriga os lontanos a procurarem saber quem são em primeiro lugar porque muitas dessas coisas se tinham perdido e ele já não admito que muitas dos seus munícipes já não têm o fio da história já não têm essas abilities essas competências como é que o senhor as vai ressuscitar? bem, nós por exemplo dentro desse projeto do turismo criativo e devo dizer que Lulé é bom que os cidadãos saibam porque muitos não saberão Lulé faz parte é a única cidade portuguesa neste momento que faz parte de uma rede de cidades criativas onde está Barcelona onde está Bangkok onde está Porto Alegre Lulé é a única cidade que está aí e portanto o turismo criativo reúne uma série de pequenas empresas aliás é a única cidade portuguesa que está nessa Creative Tourism Network é verdade é a única cidade portuguesa que está nessa rede internacional isto diz-vos alguma coisa isto está-me a dar um certo prazer porque eu habitualmente só digo mal nós só encontramos defeitos em nós próprios no país ou porque a dívida todos os dias aumenta isto é tudo uma desgraça os transportes não andam agora até está sempre a chover e aqui vem-se a encontrar como certamente noutros pontos do país mas aqui em particular e porque é também aqui que estamos devemos encontrar muitos fatores positivos muitos fatores de alegria mesmo muitos fatores que provam que somos capazes que somos competentes que estamos a umbriar com os melhores lá de fora e isso é uma coisa que se devem orgulhar devem em conjunto trabalhar em conjunto para que isso possa permanecer assim não é preciso que todos estejam de acordo mas é preciso encontrar algumas bases mínimas de consenso não é? já aparece o presidente Marcelo não é? ele já deve ter chegado e já me está a inspirar outra vez portanto é preciso encontrar pelo menos uma base mínima porque senão não vamos lá portanto esta rede criativa da qual Loulé faz parte e que é a única cidade portuguesa que faz parte vai transpor Loulé para que dimensão? O que é que nos próximos tempos do ponto de vista cultural do ponto de vista criativo esta cidade este concelho este território pode vir a ser? Por exemplo nós temos neste momento fase adiantada de projeto aliás o projeto está fechado está aberto um concurso para reabilitar o palácio que aqui os loutanos conhecem pelo palácio dos espanhóis o palácio Gama Lopes que é um belíssimo edifício do século XVIII que aí vai ser portanto instalada uma escola de ofícios tradicionais portanto uma série de é um espaço de criatividade de ofícios que vão ser instalados uma série de artesãos uma série de pequenas empresas vão fazer da criatividade e da atividade económica trabalhando em rede vão ali reabilitar técnicas ancestrais adicionando design como aliás há bons exemplos na cidade de Loulé de boas empresas a trabalhar nesse domínio e portanto nós vamos reabilitar uma série de ofícios que estavam a perder-se e vamos arranjar digamos mercado para esta produção das artes tradicionais do Conselho de Loulé mas dando-lhe uma roupagem com um design moderno também e para o futuro é isso que torna a oferta do produto apelativa portanto a pequena economia local os pequenos artesãos os pequenos artistas vão funcionar em rede vão funcionar com após de modernidade de design portanto gera-se aqui um ambiente crítico para nós podermos por um lado não perder as nossas melhores tradições e por outro lado encontrar um mercado absolutamente interessante do ponto de vista económico até para essas pessoas ganharem Mas a Câmara entra com esse espaço com o Palácio Gama Lobos como é que A Câmara vai disponibilizar esse espaço Serão rendas a pagar o que é que Esse nível de detalhe não está estudado ainda mas naturalmente que a ideia é que a Câmara tenha um papel Há custos de contexto não é? Como se disse Pois, exatamente Mas a Câmara irá apoiar muito numa fase inicial mas o objetivo sempre o último é que essas empresas que se venham constituir algumas delas já existem possam depois cada vez mais se autonomizar e trabalhar em rede Eles ouviram já falar da tal mesa ajudada daquela exposição maravilhosa que Loulé teve Eu ouviram com certeza porque isso foi uma coisa notável foram artesãos que vieram da Escócia que se juntaram com artesãos do Conselho de Loulé alguns deles bem conhecidos aqui e que fizeram conceberam uma mesa tudo com materiais aqui da zona fizeram as panelas fizeram os talheres fizeram os pratos em barro recorreram aos produtos da agricultura de produção local vieram aqui à feira da manhã se calhar vieram aqui comprar trouxeram dortas que existem até de agricultura biológica tomates cor-de-rosa não é? E no arquivo municipal uma troca de saberes profundamente criativa entre escoceses artistas artesãos escoceses e loutanos conceberam e fabricaram um produto admirável foi a mesa ajudada foi uma coisa verdadeiramente notável aliás está lá desafio a todos a poderem lá ir a ver porque este é que é o turismo criativo que é o turismo que sai fora da norma e que tem tanto interesse mas a parte deste turismo há também o turismo de natureza há turistas hoje que nos procuram para a simples contemplação das nossas belezas naturais e aí temos a Via Algraviana e temos pequenas empresas de residência e de apoio aos turistas aos caminhantes há aqueles que fazem trilhos de bicicleta no interior na serra que cada vez mais estes destinos são procurados por esse tipo de turistas ou seja há aqui todo um mundo em termos de oferta turística ligado à natureza e à nossa cultura ancestral que tem hoje um interesse económico muito grande e que nos fazem olhar com esperança e de uma forma risonha para o futuro eu digo aos loutanos do interior sejam persistentes aliás não preciso eu dizer porque eles são eu conheço bem sejam persistentes acreditem nas vossas tradições no vosso território porque eles têm um valor incalculável e eles ainda hão de ser um riquíssimo recurso económico que ainda irá trazer mais atividade económica e muito melhor qualidade de vida o interior é uma perla que necessita de voltar a ser um diamante que necessita de voltar a ser lapidado aquilo que está a disponibilizar são instrumentos está a apontar os caminhos está a dar digamos a base enquanto agora é o Palácio o Gama Lobos também tem que partir do individual da vontade do querer de cada um do talento individual mas há muita coisa aqui no património para falar e eu já lá irei até porque há um património imaterial que me interessa e que um dia virei ver virei ver ao vivo mas o ano passado em 2015 esta cidade foi a cidade europeia do desporto de desporto e portanto houve aqui quase 300 eventos de desporto é verdade 200 e tal eventos gastou-se dinheiro com certeza veio para aqui muita gente Loulé foi falada em todo o mundo mas acabou o que é que ficou o que é que remanesce o que é que está dessa cidade europeia do desporto em 2016 hoje não não acabou porque depois de Loulé cidade europeia de desporto devo dizer correu muito bem não podia ter corrido melhor ao nível do envolvimento dos atletas que são muitos são muitos no Conselho Loulé do número de modalidades que são mais de 60 modalidades desportivas que são praticadas de uma forma orgânica regular no Conselho Loulé depois no lastro que deixou para a prática do desporto informal portanto que há a prática do desporto que é orgânico que tem a ver com as federações com os clubes as associações qual é a força do movimento associativo e pergunto-se se esse movimento associativo cresceu depois do ano passado eu não diria que cresceu mas que se revigorou que se talvez subiu um patamar ao nível de exigência porque tomaram consciência a organização com êxito de Loulé Cidade Europeia do Desporto obrigou a que cada um no seu clube na sua associação desportiva percebesse que Loulé é um potencial extraordinário para a prática do desporto no país poucas cidades poucos conselhos haverão no nosso país com tanta modalidade a ser praticada com tanto campeão tanto êxito desportivo e sobretudo com tanta massificação de desporto como o Conselho de Loulé e as pessoas tomaram consciência disso as infraestruturas existem também as infraestruturas existem claro que as infraestruturas elas vieram ao longo dos anos a ser construídas mas depois disso e a propósito desse acontecimento nós já construímos mais infraestruturas mas como é que conseguiu porque nós vimos o Euro 2004 ficaram os estádios por aí alguns deles a gastar dinheiro até por exemplo o da Aveiro já se pensou em deitá-lo abaixo não há dinheiro para a manutenção muitos deles estão visivelmente já degradados como é que se consegue fazer um evento destes e manter depois todas essas infraestruturas e dando-lhes esta vida qual é o segredo? Fátima é que chegar a esse patamar para ser reconhecido e ser sobretudo reconhecida a capacidade de poder receber essa responsabilidade esse status de ser cidade europeia de desporto significa que há todo um trabalho para trás portanto não começou connosco portanto começou praticamente eu vejo aqui na plateia antigos responsáveis autárquicos que tiveram logo logo a seguir aos primeiros espaços da democracia que se preocuparam em fazer campos de futebol aqui na cidade de Lolém a melhorar os que tínhamos fazer novos em quarteira na torre em alto melhorar as pistas de atletismo fazer novas fazer pavilhões portanto foi o facto de ter já uma rede de infraestruturas um número crítico de atletas e um nível de know-how em termos de organização que nos permitiu receber essa responsabilidade aconteceu que correu durante um ano e correu num patamar de excelência extraordinário e agora o que é que temos nós subimos um patamar estamos agora muito entusiasmados para continuar esse trabalho e temos agora um compromisso com o desporto Lolé agora não é cidade europeia de desporto este ano é outra cidade mas Lolé tem um compromisso com o desporto e a verdade é que nós temos mais campos para a prática de futebol nos calões dos meninos e meninas temos mais relevados sintéticos em Quarteira em Almacil aqui mesmo em Lolé também vamos ter ainda mais vamos ter mais dois equipamentos dois pavilhões para a prática de desporto e multiusos um em Quarteira e outro em Almacil também temos pistas para ciclismo melhoramos a que tínhamos temos outros espaços tem os campos de golf temos os campos de golf para não falar nisso já enfim este conselho é um conselho com uma oferta de um nível muito bom com técnicos com técnicos muito bons aliás eu quero aqui também já agora aproveito porque Lolé teve durante anos e foi pena que deixasse de ter uma escola universitária o INUAF um instituto universitário que infelizmente os problemas da crise acabaram por criar problemas que acabaram por ditar infelizmente para a cidade o fim dessa cidade mas essa instituição universitária é responsável pela formação de uma geração de conhecimento científico de muitos técnicos alguns deles trabalham hoje no município de Lolé e que ao gosto acrescentaram conhecimento porque hoje em dia uma dimensão crítica para fazermos bem as coisas ser competitivos ser notados e reconhecidos exteriormente é acrescentar conhecimento e isso nós tivemos ao nível do desporto graças ao INUAF eu há pouco ao referir a questão da gestão territorial e da coesão do território falei da segurança mas não falei de um outro fator que me parece a mim também crítico e que eu acho que o senhor não sei se tem respostas para ele mas que deverá ter uma opinião e estão aqui os seus cidadãos e os seus munícipes devem dizer uma palavra sobre isso a saúde eu sei que há aqui um anseio estratégico que vem há muito tempo da construção de um hospital central do Algarve mas essa decisão tem a ver com o governo central tem a ver com Lisboa em que ponto é que estamos em que está a saúde aqui no Conselho a saúde no Conselho como em toda a região está num nível crítico que nos devia envergonhar a todos aos políticos a todos os níveis mas naturalmente quem tem mais responsabilidade nesta matéria que são os políticos enfim da administração central os governos e sobretudo eu agora vou ser polémico mas em política nós devemos assumir as nossas diferenças os nossos pontos de vista eu considero que os últimos quatro anos do último governo foram absolutamente trágicos para o dispositivo de prestação de saúde pública no país mas essa agressividade para a rede pública de cuidados de saúde foi particularmente grave aqui no Algarve nós hoje temos os serviços de saúde pública no Algarve perfeitamente desorganizados desestruturados empobrecidos e com uma capacidade de resposta muito diminuta é claro que dizem ah mas entretanto apareceram ofertas no setor privado é verdade mas nem toda a gente tem dinheiro para pagar 70 euros para ir a uma consulta e portanto eu sou dos políticos que não se conformará nunca com a desorganização e com o desinvestimento no serviço no serviço de público nacional nunca nunca me conformarei com isso e aliás tenho lutado contra isso e continuo ainda hoje a lutar contra isso que consequências é que tem tido para os cidadãos do território desta região e também até para o turismo que consequências tem essa desorganização uma vez que o senhor fala em caos na saúde que consequências é que isso tem tido e o que é que tem feito junto do poder central para conseguir inverter isto bem eu aliás há nova sensibilidade este ministro tem outra sensibilidade eu estou à espera de sinais mais convincentes na verdade embora já agora aproveito que poucos sabem poucos sabem disso na próxima segunda-feira vamos assinar vamos assinar um protocolo que vem depois de outro protocolo que não passou do papel e nós vamos em Loulé numa parceria com o Ministério da Saúde isto é um anúncio que faço publicamente em primeira mão nós vamos reunir as vontades e os meios entre a administração central e a administração local e mais uma vez a administração local substituindo-se à central há a administração central que tem competências em matéria de saúde que são delas exclusivas não nos compete a nós construir extensões de saúde nem centros de saúde nada disso mas nós que temos condições estamos dispostos também no domínio da saúde como no domínio da segurança a dar um passo em frente porque o que está em causa é o bem é a saúde das pessoas e com isso eu acho o município vai-se atravessar nós vamos construir nós vamos construir em Loulé uma unidade uma USF Unidade de Saúde Familiar Lourué que há muitos anos foi criada em Loulé nós Câmara nós Câmara em articulação nós Câmara em articulação com o Ministério da Saúde essa parte da construção do USF é dinheiro da administração central é bom que se diga dinheiro do orçamento do Ministério e nós vamos nós vamos também dar um contributo para que os serviços do acesso central possam funcionar aqui na cidade de Loulé portanto há um protocolo há uma articulação de esforços há investimento do Ministério e haverá também investimento municipal para melhorar a oferta de saúde aqui em Loulé porque o USF de Loulé funciona em contentores não tem condições para continuar lá serve mal a população e sobretudo não tem condições para ter mais médicos e é isso que nós queremos ter em Loulé mais médicos ter uma USF mais robusta para que possa atender melhor os nossos cidadãos esse é um ponto a questão da saúde ainda é um ponto negro que sem ser atributo da Câmara mas que a Câmara está a tentar resolver em parceria com o Governo Central pelo menos a melhorar vamos investir algum dinheiro e não será pouco alguém quer fazer alguma pergunta sobre este ponto da saúde sobre a educação a situação é melhor é idêntica sobre a educação a situação não é tão grave eu considero que nós temos uma rede pública de ensino muito boa muito boa muito bem bem gerida muito bem gerida nós temos eu aliás entusiasmo ao falar da educação como de outras matérias porque de facto este executivo tem tido uma relação construtiva com as escolas muito próxima nós mudamos muitas coisas naquele que é o leque das nossas competências mudamos muitas coisas nas escolas nós criamos as férias para todos nós mudamos a política nos refeitórios das escolas do Conselho de Loulé já não são empresas privadas que estavam a alimentar com baixíssima mas isso é em todo lado no país aqui não são as empresas privadas nós acabamos com as empresas privadas no Conselho de Loulé porque nós não podemos permitir que as nossas crianças tenham uma alimentação pobre confeccionada em lugares longe onde é servida à mesa dos miúdos são contratados diretamente pelas escolas portanto as escolas têm cozinhas que reabilitamos em alguns casos que ampliamos que estamos a fazer investimento nas cozinhas que contratam o seu próprio pessoal temos nutricionistas nas escolas que bom isso é uma grande notícia é uma grande notícia porque temos nutricionistas dietistas que controlam a dieta alimentar das nossas crianças temos um programa de de educação para para comer fruta pelo menos cinco vezes ao dia podem comer aquilo que são os costumes locais podem comer coisas boas coisas melhor cozinhadas feitas na hora não vêm atrás do sol posto e comer a comida muitas vezes já fria nós sabemos como funciona preferimos pagar um pouco mais preferimos pagar um pouco mais mas a qualidade dos alimentos é muito melhor aliás são os pais que nos dizem a nós alguém quer intervir sobre esta matéria? não eles aceitam pronto sabem que é verdade enfim posso-lhe falar as férias para todos ou seja as escolas funcionam mesmo de férias mesmo de férias porque os pais trabalham e hoje em dia têm trabalhos difíceis em agosto as escolas funcionam? em agosto e julho as escolas funcionam e porquê? porque é numa altura em que muitos 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 pais estão a trabalhar no turismo estão a trabalhar porque é o período por excelência de atividade deste concelho e portanto as escolas estão abertas têm lá os funcionários recebem os miúdos e dão-lhes recebem os miúdos com atividades levam-nos a passear permitem ter uma alimentação porque há crianças hoje que têm dificuldades alimentares em casa e as crianças alimentam-se nas refeições que são confeccionadas nas escolas e quem paga essas refeições? município município de Loulé município de Loulé paga essas refeições é evidente tem aqui um mágico há um protocolo tem aqui o seu mágico mas há um protocolo com o governo central com a administração central que o dinheiro gasto na alimentação escolar é transferido mas por exemplo gastamos muito dinheiro em transportes escolares enfim gastamos uma parte importante do nosso orçamento em transportes escolares as crianças do Conselho de Loulé têm a garantia a garantia que têm todos um transporte que não é longo optimizamos os circuitos de transporte que é confortável em boas condições eu diria que no Conselho de Loulé passámos a oferecer os livros todos gratuitamente para todos os meninos do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano município de Loulé todos em função do IRS oferecemos a todos porque é o primeiro a todos? a todos porque é o primeiro escalão ai eu vou mudar para Loulé porque é e ter filhos o que será um milagre porque é o primeiro escalão mas diga-se que isto essa refeição que é dada em agosto e nas escolas é paga pelas crianças? na altura das férias para todos não é paga não é paga não é paga é paga simbolicamente custa para aí dois euros não? um euro um euro e 46 cêntimos a refeição a refeição é a senhora vereadora que está ali doutora Ana Isabel Machado mas é bom que saiba porque estas são as coisas práticas da vida não é? para quem tem filhos e enfim nós temos uma unidade temos temos muito cuidado com as crianças que carecem de ensino especial nós por exemplo temos uma unidade que trata das crianças com problemas de autismo na escola de Almancil não sei se está aí o diretor hoje que é absolutamente exemplar perguntam-nos de outras escolas do país querem conhecer a nossa experiência em Almancil que tratamos com grande sucesso crianças com problemas de autismo e portanto a Câmara investe dá todo o apoio às crianças com necessidades especiais de ensino e elas têm um currículo normal de escola e depois suplementarmente ter psicólogos terapeutas da fala médicos fisiatras que cuidam de outros problemas para essas crianças mas é subsidiado também pelo município? subsidiado pelo município aí sem dúvida nenhuma pago pelo município há um sem número de bem fazer nas escolas por parte do município que é uma coisa verdadeiramente admirável há um ponto que aqui não falámos que penso que é o futuro e que eu acho que o Sr. Presidente deve referir-se a ele porque muita gente também não sabe como é que funciona eu estou a referir-me aos orçamentos participativos que creio que vão ser o futuro também aqui em Lolé já o são noutros municípios do país mas em que quando é que vão estar a funcionar esses orçamentos participativos e que tipo de enfim de investimentos prioritários é que serão postos à decisão dos cidadãos bem o orçamento participativo é portanto um processo novo que vamos começar agora a terceira edição e que permite aos cidadãos que se organizam de acordo com o protocolo internacional e nós pelas juntas de freguesia por exemplo é exatamente nós seguimos a estrutura administrativa tradicional antes da reforma nós temos 11 tínhamos 11 freguesias hoje são 9 no Conselho de Lolé e portanto nós afetamos de um bom total que começou por ser meio milhão de euros que cresceu este ano para 600 mil euros vou falar em números redondos afetamos de uma forma proporcional a cada um a cada uma destas unidades administrativas e são as pessoas que se reúnem e que dizem nós queremos nós queremos fazer um arranjo naquele centro infantil nós queremos queremos construir um parque infantil queremos construir um parque infantil queremos fazer um espaço de lazer com água e arborizado queremos colocar ali umas máquinas para as pessoas mais idosas para fazer o street workout o senhor está muito à frente e portanto há sempre um projeto vencedor que é e as pessoas depois votam nos vários projetos que aparecem exatamente nos vários projetos isso é uma coisa admirável porque não somos nós nós chamamos as pessoas desde o momento da escolha do projeto acompanham a execução do projeto e uma coisa muito importante as pessoas atravessam um processo pedagógico e altamente formativo daquilo que é democracia porque se confrontam com as dificuldades que é entre o momento em que se sonha e que a obra nasce quão difícil é percorrer todos esses processos porque as pessoas pensam que os políticos quando se propõem a reabilitar um edifício que é chegar ali e tomar a decisão e fazer não nada disso é muito difícil e esta experiência do orçamento participativo precisamente dá a possibilidade às pessoas de acompanharem o projeto da necessidade de recolher parceiros na EDP da necessidade de dizer ah mas não fica bem assim vamos lá ouvir como é que seria melhor portanto vai instruí-las vai amadurecer do ponto de vista da gestão também de cidadãos que vão perceber que se gastam aqui já não vão poder gastar ali vão ter que optar fazer escolhas e a próxima escolha será ainda mais melhor feita exatamente e com mais bom senso e com mais bom senso portanto são cerca de mais de meio milhão de euros que anualmente nós afetamos ao orçamento participativo e que está a ser um sucesso disse que não freguesias não é e já foram onze sim uma é uma união de três o senhor quer que voltem a ser onze eu quero aquilo que for aquela que for a vontade das pessoas ah isso também vai no orçamento participativo bom mas há um outro orçamento menos participativo mas que vai está aí a surgir no horizonte e que vai enfim beneficiar a Câmara dar-lhe poder para fazer outras coisas maiores eu estou a falar do novo quadro comunitário de apoio dos dinheiros que virão de Bruxelas e que o Loulé também há de ser beneficiada na alguma coisa que projetos é que o senhor tem o que é que é expectável deste último quadro de apoio 2020 que é o último que Portugal terá à disposição o que é que o que é que os munícipes podem esperar e quais são as suas expectativas eu convidaria as pessoas portanto a se informarem porque nós neste momento de acordo com a última revisão do orçamento que fizemos temos uma lista de projetos que ronda uns 21 milhões de euros de investimento para os próximos dois três anos num horizonte de dois anos até praticamente nós temos investimentos orçados em cerca de 21 milhões de euros 21 milhões de euros na totalidade exatamente quanto é que a autarquia vai ter que pôr qual é a parte da União Europeia qual é a parte da Autarquia não estou a falar aqui de investimento praticamente municipal nesta parte porque da parte da União Europeia a verdade é que o Algarve a partir do momento em que deixou de ser objetivo prioritário baixou um degrau e o Algarve neste momento tem um quadro com financiamento comunitário relativamente reduzido aliás muito reduzido relativamente aos quadros comunitários anteriores e a outras regiões do país estão a ver os custos do progresso os custos da sustentabilidade também são estes é que o Algarve passou para uma outra fase o Algarve está hoje nas regiões desenvolvidas da Europa e portanto vai ser menos favorecida no bolo é verdade é verdade e nós temos na região para a região toda pouco mais de 300 milhões de euros sendo que uma parte desse dinheiro é até para afetar a iniciativa privada e portanto nós estamos aqui a falar nada de um quadro de recursos que tivemos no passado é bom ouvir esta chuva deste não crio problemas porque precisamos da água lá vai a Lola adapta entrar em serviço aqui é bocado portanto nós nós temos como eu como eu dizia nós temos portanto nós temos aqui programas para as baixas densidades portanto que são investimentos que vão ser feitos em territórios mais deprimidos no interior do Conselho de Loulé que tem a ver exatamente com projetos de natureza agrícola projetos de natureza até de cozinhas comunitárias de projetos que têm a ver com o turismo ambiental é possível alocar ali alguns projetos dessa natureza para portanto para as áreas interiores mais debilitadas e temos outra ordem outra ordem de projetos para as cidades de Quarteira e Loulé que têm a ver com as áreas de reabilitação urbana e portanto que é uma coisa que nós vimos a fazer aqui em Loulé e também em Quarteira e que vamos prosseguir por aí portanto temos projetos agrícolas cozinhas comunitárias e salvaguarda do interior e oferta turística de pequena escala no interior do Conselho Loulé em Quarteira e Loulé em Quarteira e Loulé exatamente e portanto aí vamos aproveitar os fundos comunitários e digamos que a transformação pode vir a ser grande o que é que se pode esperar por exemplo da reabilitação urbana nestas duas cidades bem nós podemos esperar financiamento nós podemos esperar financiamento para a continuação da reabilitação do Centro Histórico de Loulé como as pessoas sabem nós já reabilitámos uma parte importante do Centro Histórico de Loulé que está hoje muito mais bonito nós vamos continuar até ao largo da Igreja Matriz a própria Igreja Matriz aquelas ruas todas que ainda estão ali muito carentes de concerto mas de que forma é que os privados vão ser apoiados também para proceder porque muitas desses edifícios serão privados não os privados vão ter direito a ceder por exemplo eu tenho a expectativa que algumas unidades hoteleiras e reabilitação de edifícios importantes aqui em Loulé possam acontecer aliás temos neste momento empresários sul-africanos empresários franceses que nos procuram e estão em vias de apresentar projetos para a construção de unidades hoteleiras em Loulé e outros projetos interessantes e portanto eles vão ter acesso por via desta candidatura do município de Loulé uma parte dos fundos pode vir a ser para eles por exemplo lá em baixo a reabilitação do Convento de Santo António que praticamente está fechado e sem atividade podem os beneficiários podem recorrer porque vai ser uma intervenção muito cara a igreja neste caso a igreja católica pode vir a recorrer a fundos para a reabilitação do Convento de Santo António e estes são exemplos de como a reabilitação urbana a qual vai ter uma parte importante de fundos afetados pode beneficiar quer o investimento público quer o investimento privado um dos aspectos que me impressiona no vosso presidente é a capacidade que ele tem de ter um olho no futuro e um olho no passado isto em tudo mas sobretudo no património o senhor quer falar? bom, então antes da minha pergunta eu vou-lhe dar a palavra que isto tinha a ver com a pergunta que eu ia expor a seguir mas está a chegar o microfone vá falando é que a gente vê estes homens falar e a descentralização tem que ser feita quando julgam que o provinciano contém a ser um burro de carga o provinciano já é um homem que sabe construir e quer construir e sente o pulsar das suas populações infelizmente o poder central não vem assim o caso da saúde já foi focado é uma vergonha o que se passa no Algarve sobre a saúde é uma vergonha que se passa no Algarve com a 125 a matar gente ali quase todos os dias e temos mais uma via do infante a dar prejuízo ao Estado isto são burros que não vêem desculpem a ser duro na conversa mas isto custa é pena ver que o poder central não descentraliza e quando se vê as autarcas falarem das suas populações do seu território da organização na discussão cultural desportiva e da saúde eu acho que o poder central devia abrir os olhos e descentralizar e ir para a regionalização porque a regionalização se o poder estiver mais perto das populações melhor descer as coisas e é isso que é preciso e a saúde é difícil quando os partidos da área como se diz da área de governação estão dizem vamos para lá vamos fazer isto chegam lá não fazem e isso tem custado milhares milhares de contos ao horário público e depois temos como dizia há pecado o Presidente Aleixo muito bem infelizmente vemos o panorama dos políticos e aqueles que passaram por poder central e quando eles dizem às vezes que um poder local há isto e há aquilo a gente vê o que é que se passou nas pessoas que passaram por poder central e continua como diz o povo debaixo de uma praia sai um lagarto não é um lagarto sai um lagarto todos os dias vê isto é triste e a classe política devia ter consciência de que ser político é uma atividade nobra e infelizmente em Portugal muitas vezes não é muito bem eu há pouco quando dizia que o Presidente Aleixo tem de facto essa capacidade que já demonstrou aqui ao longo da tarde de ter um olho no futuro e um olho no passado relativamente aquilo que é a identidade o papel cultural da cidade de Loulé em particular eu estava a pensar naquilo que é um dos departamentos um dos setores não é um departamento mas é um dos setores de maior dinâmica hoje no vosso município que é o Loulé Film Office que consegue trazer a cinematografia internacional até ao Algarve e marcar o tempo histórico e trazer os grandes atores do momento e isso significa uma capacidade de ver horizontes largos de ter a noção de que Loulé e o Algarve se tem que imortalizar também nessa cinematografia que afinal é cultura isso a par do Loulé criativo a par da grande valorização cultural é também um dossiê novo é um dossiê que foi aberto por este executivo nós criámos o Loulé Film Office exatamente para atrair do estrangeiro e oferecer as excelentes condições que temos para a produção de filmes de publicidade enfim para a produção desse cinematografia em geral não é? exatamente de televisão de cinema e de publicidade tem algum eco já desse trabalho feito tem consciência de como é que o Algarve tem sido projetado para lá do país sem dúvida nenhuma nós já hoje apesar de ter sido criado ainda em 2014 foi criado em abril de 2014 nós já temos muito bons resultados o que nos fazem enfim ter o sentimento que foi uma aposta ganha e com um futuro muito largo à sua frente eu devo-vos dizer que alguns dos melhores atores mundiais estão neste preciso momento a rodar filmes no Conselho da Olete o que é que os trouxeram cá? primeiro a luminosidade depois a diversidade e a riqueza cénica nós temos nós temos digamos meio urbano com história nós temos paisagem natural nós temos dias muito luminosos e eles hoje hoje não rodam nada hoje 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 não sai nada hoje não nada mas hoje é uma exceção e portanto o que podemos dizer é que por exemplo estão cá entre nós agora poucos sabem dois atores famosíssimos como o John Earth que é daquela daquele filme famosíssimo O Senhor dos Anéis e por exemplo da Guerra dos Tronos um senhor que é o Charles Dance portanto também estão entre nós a rodar filmes estão cá instalados com aquela panóplia de técnicos máquinas apoios logísticos e toda essa gente se instala cá durante meses são tribos não é? são as chamadas tribos do cinema ou da televisão ou da publicidade que se deslocam e que chamam a atenção em todo o mundo para o nosso território e que já geraram uma riqueza para cima de um milhão de euros porque eles são muitas dormidas muitas refeições e muito mais que isso como a Fátima melhor que ele é uma marca emocional que se leva para fora não é? Exatamente Penso até que é o mais importante Agora eu há pouco disse que ele também tem um pé no passado sempre um olho no passado e eu não posso deixar de referir dois acontecimentos pelo menos que são uma marca muito profunda um deles é uma marca muito profunda na ancestralidade da vossa cultura Algarvia que é a festa da mãe soberana que penso eu que eu não conheço nunca vim ver mas tenho muita vontade de vir ver mas penso eu que tem tido uma vida nova tem tido uma alavanca nos últimos anos e há outra que é a noite branca que é enfim um momento cultural cultural mais recente mas que consegue congregar a todos nas ruas e há o carnaval o carnaval que também é ancestral como é que se mistura estas estas solenidades antigas com esta modernidade disse-se muito bem um responsável político como eu faço questão de ser nós temos sempre mas sempre como atitude de princípio valorizar a herança dos nossos antepassados porque ela é riquíssima porque nós eu só posso só posso conceber o futuro com ambição com largueza de vistas se eu tiver a capacidade de me projetar naquela que é a herança dos meus antepassados e ela é tão rica tão rica no nosso conselho que faço muita questão eu e os membros da minha equipa de todos os dias a valorizar-nos e isso passa porquê? Passa por dar um apoio absolutamente sem condições à manifestação religiosa que acontece a cada ano na cidade de Loulé o carinho a devoção que os loulotanos votam ancestralmente que mergulha muito longe no passado à Mãe Sobrana É a festividade religiosa mais importante a sul do país é claramente aquela Sim, porque Lisboa não tem nada tem lá a Nossa Senhora da Saúde e do Socorro mas são coisas pequeninas ninguém dá por aquilo Nós demos um contributo muito grande para apresentar uma candidatura a património nacional e material às festividades da Mãe Sobrana aqui em Loulé essa candidatura foi organizada com grande apoio foram estudos de natureza antropológica feitos foram filmes feitos foram ensaios escritos foram obras monográficas feitas já e que serão apresentadas em breve em que mês é que é? é sempre no domingo de Páscoa e 15 dias depois a festa pequena e a festa grande que é uma festa verdadeiramente extraordinária depois tem uma irmandade que é parte mais que é outra parte que são os homens do Andor que são tradicionalmente os homens fisicamente mais fortes mais robustos do Conselho e que têm um grande orgulho em pegar no Andor e subir com o Andor da Nossa Senhora da Piedade da Capela de São Francisco até à Capela no Monte da Mãe Soberana Há aqui alguém que já tenha pegado nesse Andor? Querem falar-nos dessa experiência? Microfone Eles são altos pelo menos são altos Boa tarde a todos Como é que é essa experiência? Aqui pelo menos estou a ver o meu colega João o Manel Aí há mais Pois a Mãe Soberana é a maior festa religiosa sul do país sem dúvida Mas que intensidade tem essa experiência? Como é que se preparam para ela? Para essa festa? Para nós loutanos pegar no Andor da Mãe Soberana é muito importante penso que toda a gente do Conselho de Lula é todos os homens que estavam de pegar no Andor da Mãe Soberana É uma honra Há uma preparação também física certamente prévia Aquilo que o Presidente disse há bocado que nos elogia muito que são os homens mais fortes não não me consideram os mais fortes agora é assim preparamos-nos todo o ano porque é uma missão muito difícil e levamos com muita depressão com muito com muito sacrifício mas é óbvio que qualquer pessoa normal com saúde e com vontade poderá levar o Andor da Mãe Soberana O que é que que espírito é que presida a essa festa e a essa viagem esse percurso como é que vocês vão vão em esforço físico com certeza mas o que é que vos passa pela cabeça naquele momento o que é que estão a carregar naquele momento para além do Andor passa-nos muita coisa pela nossa cabeça como é óbvio a festa pequena é mais fácil porque é a descida depois no domingo da festa grande dentro da cidade é mais calmo massacra um bocadinho o ombro mas é mais calmo e a festa de uma semana é a subida é quando abalamos do lar de São Francisco e subimos aquele monte é óbvio que é difícil mas preparados e com a fé e com os amigos a gritar por nós Há uma rede de amigos que vos aguenta na subida? sim vão gritando vamos vendo os nossos amigos os nossos familiares as pessoas gostam de nós os nossos nossos colegas os antigos homens do Andor e tudo isso a banda a banda porque a banda é muito importante para a festa temos uma uma música uma fila harmónica uma fila harmónica com o Manelo está aqui o Manelo é o presidente sem a banda era praticamente impossível o Andor chegar lá em cima a banda marca-vos o passo é isso? dá-vos o ritmo é verdade e tudo isto faz a festa da Mãe Soberana a Câmara Municipal do Leto tem sempre ajudado muito a festa e tem-nos dado cada ano mais destaque e penso que cada ano a festa da Mãe Soberana vai melhorando e nós temos a noção que cada ano vem mais pessoas à festa e para nós é muito importante gostava que o meu colega João também desse aqui uma palavrinha passo-lhe o microfone eu espero ó João eu espero que haja uma boa cesta de comida quando chegam lá em cima ou não? não normalmente só temos depois um convívio no período noturno após o trabalho então sobem aquilo tudo e nada de comes? não estamos muito nervosos não comemos muito como é que é chegada lá acima? o que é que quando conseguem que estão a ver já a capelinha e portanto já estão perto da meta digamos assim de cumprir a missão? é um grande orgulho de como voltando vimos ali ao fim e ao cabo é o nosso povo a nossa cidade o nosso concelho e é uma missão digna e ele está a dar mas uma resposta que o Eduardo Lourenço me deu em 99 em Estocolmo no prémio Nobel quando o Saramago recebeu estavam muitos portugueses daquela região do norte da Europa que se juntaram cerca de 400 para homenagear também estavam Jorge Sampaio e o Saramago e eu perguntei-lhe se o professor Eduardo Lourenço o que é que estão quem o que é que se sente aqui que energia é esta e ele disse-me isto estão aqui os nossos ele acaba-me dizer é o nosso povo que sobe à capelinha é isso que sente naquele dia o nosso povo é Loulé que vai lá acima o doutor Romero que também é primo do presidente tem feito um excelente trabalho no âmbito da parte mais de reunir todos os testemunhos e pensamentos da mãe soberana e ele refere se calhar sou injusto para alguém que está aqui que é a alma de um povo eu acho que é assim com duas palavras que se reflete a mãe soberana é a alma de um povo obrigada carnaval fila harmónica conto-me lá como é que é a fila harmónica e carnaval também andam de mãos dadas ou não então o carnaval tem aqui raízes muito profundas sim há uma grande tradição já a nível familiar no carnaval o meu irmão durante muitos anos viveu intrinsecamente o carnaval era como se fosse parte até da família e que importância é que tem essa música que é de associação de uma associativa não é? digamos que há haver uma escola provavelmente precisamente a banda filarmónica o espírito filarmónico impera há um espírito filarmónico existe ensinar portanto a música gratuitamente gratuitamente aqui aprende-se a música gratuitamente na filarmónica não sei porque é que alguém vive em Lisboa sim na filarmónica sim em contrapartida a participação portanto dos novos formandos na banda é quase que uma exigência e as crianças que normalmente aí se recorrem sentem-se orgulhosas portanto aprendem gratuitamente mas depois têm que tocar na banda precisamente e a banda tem deslocações a banda tem os seus cobre todo o conselho e não só participa em muitos encontros de bandas no Algarve e outras partes do país mas principalmente no Algarve onde é bem conhecida este ano completa 140 anos o que é um marco são 140 anos e esta é já a minha segunda passagem pela banda portanto já foi o presidente Manuel Guerreiro é o presidente mas também é o maestro não não é só o presidente o maestro é o maestro Zé Branco não sei se está aqui não que eu em boa hora portanto isto ainda nos anos 80 mandei fazer o curso de maestro no antigo Inateu portanto na costa da Caparica e desde então tem sido um auxiliar tremendo sabe que eu acho uma ternura aquele cureto que está ali no vosso jardim com os músicos sim sim na avenida principal é para ali eu acho uma ternura é uma imagem que nos fica que assimilamos e que nos fica dentro e há esse espírito sente-se esse espírito através daquela imagem sim portanto mantém-se vivo a presença que era um cureto sem vida hoje em dia apesar das imagens serem estáticas dá a sensação que tem vida que está sempre alguém presente no mundo da música L'Olé tem um património riquíssimo em música com a colaboração da Câmara Municipal já é o segundo ano em que temos o Conservatório de Música de L'Olé mais que duplicamos o número de alunos e assistentes desde a vinda do Conservatório para cá e algura um futuro promissor porque já começaram a surgir alguns valores na juventude e claro que não há carnaval não há mãe soberana sem a música a música faz parte do tal espírito entrenecedor alguém quer fazer uma pergunta faz favor boa tarde nós apresentamos a plataforma Algarve livre de petróleo e gostaríamos muito de aproveitar esta oportunidade para trazer este assunto que é não só do Algarve mas também de Portugal e trazer a questão de se temos esta sustentabilidade toda e temos este Algarve maravilhoso este conselho maravilhoso porque estragá-lo com uma atividade que não trará benefícios nem novidades e virá ao contrário tirar ou prejudicar a sustentabilidade é uma pergunta que querem colocar ao Presidente ao Presidente pronto sabemos que o Presidente também está receptivo e gostaríamos de propor à Fátima se gostaria de levar este assunto a um debate nacional porque é do nosso povo também não só ao Algarve já estou a entrar pela madeira dentro muito bem está está pensado vamos ver agora começa o Euro 2004 eu vou ter menos vou sair antes do verão mas vamos ver não está fora do horizonte ok porque até outubro outubro supostamente irão começar mais a sério sabemos que já há algumas tentativas interrompidas digamos como foi explicado já no público há um homem que vocês todos conhecem que é um guerrilheiro de causas que é o António Pedro Vasconcelos que já me fez esse pedido também há bastante tempo maneira que está de baixo de olho é um daqueles assuntos que também tratarei certamente brevemente o senhor presidente quer dizer alguma coisa sobre esta questão de petróleo eu queria vou com certeza dizer mas queria ainda ali comentando o que disse o Manuel Guerreiro e já agora estou aqui numa plateia tão representativa dos nossos cidadãos dizer que dentro de pouco tempo um mês não muito mais começarão as obras de reabilitação do Palácio da Música Nova portanto a Câmara é um grande investimento que vai fazer ali porque nós queremos ser os lotantes são assim nós queremos estar em primeiro lugar no ensino da música em todo o Algarve já hoje estamos mas com a reabilitação daquele placete onde a banda vai ser instalada e vai ser instalado também o Conservatório de Música vão partilhar aquele edifício onde vamos investir uma verba superior a 2 milhões de euros bastante superior a 2 milhões de euros a banda irá lá ter a sua morada e isso é qualquer coisa que nos deve orgulhar porque é um grande investimento porque Selon Lé até aqui tem feito um investimento sistemático no desporto de tal maneira que o desporto posso dizer é hoje um dos principais fatores de inclusão social no Conselho Lé o desporto nós temos uma paz social que se deve a várias políticas deste município mas onde o desporto tem um papel importante e portanto eu queria dizer que vamos valorizar ainda mais o ensino da música queremos dar queremos investir na música aquilo que investimos até agora no desporto queremos que esse investimento seja igual na música e na cultura em geral e portanto vamos alojar ali no Palácio da Música Nova no Solar da Música é assim que se chama vamos lá realojar a Ciudad de Artistas de Minerva e o Conservatório de Música de Loulé depois é uma obra emblemática das muitas desses tais 21 milhões de euros de obras esta é uma delas e é orçamento municipal exclusivo não tem apoio de ninguém depois gostaria de dizer em relação a esta questão do petróleo que eu sou por princípio um advogado da causa que foi aqui exposta eu acho que o Algarve não tem rigorosamente nada a ganhar nem com a prospeção de gás e de petróleos e muito menos com a exploração porque se andam a fazer a prospeção é porque querem explorar e nem sequer faz sentido reparem se este governo do qual eu sou digamos apoiante porque pertenço ao mesmo partido político que tem um partido papel central nesta formação governativa tem uma agenda para a década em que um dos pontos um dos pilares desse programa é o transitar para uma economia verde em que os recursos energéticos assentem não em combustíveis fósseis mas em energias renováveis não faz sentido nenhum tão bem por isso tão bem por isso que estes contratos não possam ser denunciados nós sabemos que há situações difíceis situações melindrosas porque são contratos que foram assinados ainda no anterior ciclo político e que agora criam situações de gestão melindrosa mas eu espero que a nossa mobilização a mobilização dos Algarvios possa dissuadir esta esta prospeção e exploração de petróleo e gás no Algarve nós temos e muito bem temos uma região lindíssima equilibrada que eu quero cada vez mais sustentável no funcionamento da sua economia vamos estar muito atentos e precisamos de uma economia verde uma economia que diminua a pegada de carbono uma economia que não venha interferir e que não venha estragar aquela que é a nossa principal atividade que está associada a um patamar de excelência inquestionável vamos estar muito atentos turismo turismo e petróleo turismo e petróleo não pode dar bom casamento senhor presidente já lá vão 3 anos desde que está de novo a gerir os destinos desta cidade qual é o momento que mais o marcou nestes 3 anos? bem eu devo dizer que há vários momentos que marcaram se eu pudesse sistematizar eu iria eleger 4 momentos que são para mim marcantes do balanço que eu faço e daquilo que me deu o gosto de fazer primeiro reequilibrámos as finanças do município de Loulé depois de uma dívida gigantesca o município de Loulé financeiramente hoje é um município sessão esta é a primeira circunstância que quanto mais não fosse por isso já valia a pena ter exercido este mandato depois depois queria dizer nós hoje infelizmente porque não podemos falar de tudo não falámos muito aqui disso não por culpa da Fátima mas porque eu não agarrei as dicas que me foi deixando mas nós colocámos a cultura a cultura a vida cultural deste município subiu uns quantos de graus a cultura a vida cultural do Conselho de Loulé hoje é de um nível de excelência e está no eixo estratégico das nossas políticas autárquicas a cultura saltou para um patamar que é um patamar de excelência e que é um eixo estratégico da nossa ação autárquica depois queria dizer que temos também queremos fechar um ciclo de investimentos públicos de grandes investimentos públicos porque como dissemos há bocadinho o paradigma da gestão autárquica hoje está já para além da obra física dos investimentos nos equipamentos públicos mas ainda assim queremos fechar esse ciclo dos investimentos públicos portanto a terceira razão que me faz sentir um presidente realizado é que nós temos um programa para fechar os investimentos públicos estou a falar de uma escola nova absolutamente renovada em Quarteira que tem uma escola muito degradada e estou a falar em mais alguns investimentos pesados sobretudo em Almancil em Almancil e Quarteira ao nível de pavilhões para oferta desportiva e cultural multiusos que tem que ter portanto vamos fechar este ciclo de investimentos públicos com três ou quatro intervenções de peso e está fechado e por último uma das coisas que me dá a mim uma grande satisfação porque me sinto um autárquica na vanguarda é a estratégia como já há bocadinho falámos aqui largamente é a estratégia municipal para as adaptações às alterações climáticas porque não tínhamos dúvidas aqueles que aqui estão os mais velhos e os mais novos podem ter a certeza quando alguém no futuro estudar a história local e vão haver esses momentos vão haver esses estudiosos a me dizer foi com aquele executivo municipal foi com aqueles autarcas com aquele presidente e aqueles autarcas que começaram a preocupar-se e começaram a construir um futuro diferente que levou para o centro da sua política uma coisa tão importante como são as adaptações às alterações climáticas são estas as quatro razões que me fazem sentir um presidente satisfeito com o seu papel mas se eu lhe pedir para me dizer qual é a marca pela qual gostaria enfim de deixar a sua chancela no mandato gostava de ficar-se uma marca de reformador de reformista gostava que ficasse como um economista que pôs as finanças em dia que marca é que gostava de deixar eu penso que esta sala está quase só com loutanos mas eu vou dizer uma coisa eles vão-me compreender eles vão-me compreender porque o loutano é um cidadão generoso e que apesar de bairrista apesar de com uma elevada autoestima é também um cidadão aberto ao mundo e capaz de ser generoso e solidário e portanto se há coisa que eu acho que vai ficar para o futuro além daquelas que acabei de referir é a reabilitação aos olhos do país da cidade de Quarteira a cidade de Quarteira hoje com os investimentos que estão a ser feitos finalmente liberta-se daquele preconceito com o que o país sempre olhou como uma selva de betão uma coisa de uma enorme confusão de uma qualidade medíocre e baixa que nem vale a pena para lá ir não Quarteira e com este executivo isso fica selado Quarteira sobe uns patamares acima e Quarteira hoje emerge aos olhos do país como um espaço urbano com grande qualidade onde dá prazer viver onde dá prazer passar as férias porque estamos por exemplo agora vamos inaugurar no dia 14 o passeio das dunas que é a última ligação e a renaturalização de um espaço que era um bar da lata degradado feio sujo onde existia criminalidade um passeio para a fruição pública da natureza verdadeiramente extraordinário com a iluminação pública ambientalmente correta com tecnologia LED para andar de bicicleta para passear para correr para conviver conversar com os amigos para a banda filarmónica atuar porque não porque não para poder contemplar o mar as plantas autóctones consumidoras pouco consumidoras de água portanto essa é uma grande obra depois há a avenida Papa Francisco que rompe toda uma frente nova este homem ainda vai cá trazer o Papa Francisco para o ano ainda vai meter o Papa Francisco em Loulé sabe porquê? porque eu sou um grande fã em maio de 2017 eu sou um grande fã do Papa Francisco desde o princípio sou um grande fã do Papa Francisco e portanto para reconhecer é fã do Papa Francisco e é católico ou é só fã do Papa Francisco? eu tenho que ser verdadeiro eu não sou católico mas eu revejo-me eu revejo-me de uma forma quase total e integral revejo-me é agnóstico senhor presidente a senhora faz-me perguntas difíceis mas eu sou um homem que nunca gosto de fugir às perguntas posso perguntar-lhe se é islâmico eu sou um homem agnóstico mas encantado com o mundo e com a natureza e duvidoso entenda como quiser sou um homem agnóstico mas encantado com a beleza do mundo e com a beleza da criação da natureza entenda como quiser e portanto eu sou aqueles valores daquela última encíclica eu procuro pô-los em prática eu divulgo eu vou às escolas que aliás têm grandes aliados nos professores nos diretores da escola nós procuramos incutir essa nova grelha de valores que são os valores do futuro da partilha os valores da justiça os valores do respeito pelos animais os valores do respeito por um ambiente saudável os valores do respeito pelo homem pelo homem que é diferente de nós está tudo lá este Papa tem sido admirável porque do alto da sua autoridade ética e moral este Papa tem-nos ensinado tem-nos ensinado que no mundo que é um mundo feio cinzento de guerras de injustiças este homem tem tido uma mensagem de bondade de iluminação uma mensagem de esperança que tanta falta nos faz é por isso que eu no primeiro momento que tive a oportunidade daquela que foi a melhor obra urbana agora já vai haver outra não sei qual delas melhor porque são muitas boas mas aquela que eu tive a primeira oportunidade dei-lhe ali o nome Papa Francisco Avenida Papa Francisco Uma última pergunta eu não posso encerrar esta conversa este diálogo sem deixar de assinalar que este homem que temos aqui em presença e que é o vosso presidente é herdeiro de um dos nomes grandes da literatura portuguesa do poeta António Aleixo e que teve um carisma que não estava só relacionado com a sua bela escrita com a sua bela poesia mas sobretudo com a forma como a encarava o outro com a sua sensibilidade para com o seu semelhante para com o outro em que medida é que os senhores exercem plenitude as suas funções de presidente de câmara da autarca e é inspirado se o é pelo seu avô Fátima o que é que traz de si do seu avô todos os dias o meu avô todos os dias na minha vida é para mim um farol aquilo que ele defendeu conheceu nunca o conheceu não tive a felicidade de o conhecer mas o meu avô a memória do meu avô foi sempre uma presença constante na vida familiar memória dele o seu exemplo a sua mensagem poética como é que foi vivida essa memória na sua família nos seus primeiros anos de vida eram o meu pai os meus tios os meus primos que aliás têm aí um primo eu não sou o único neto o poeta Alex tem muitos netos todos nós na família o nosso avô marcou-nos mas com uma marca indelével como é que era celebrado era lembrado nas festas familiares eu começo por me lembrar quando era miúdo vinham estudantes de Coimbra vinham propositadamente quando fazia anos de enfim da morte do meu avô vinham em rumagem de Coimbra estudantes de capa negra isso marcou-me eu era miúdo em casa vinham estudantes com capa e batina de negro vinham deslocavam-se a lolé a colocar flores são daquelas coisas que deixam uma marca uma impressão muito grande depois enfim a minha família sempre teve sempre foi uma família com um clima de conspiração de inconformidade de perguntar sempre porquê porquê esta injustiça porquê que o meu avô um homem com tanto valor com tanto talento teve tantos amigos e teve amigos fundamentais para ele para a vida dele para a poética dele mas porquê que ele morreu tão cedo porquê que morreu com tanta dificuldade a minha família conheceram a fome conheceram a privação e portanto é natural que uma família que tenha vivido isto eu felizmente não não conhecia a violência dessas privações mas hoje infelizmente há muitos portugueses que voltaram a conhecer essa violência social porque quando uma criança tem em casa um ambiente familiar onde há discussões constantes porque não há dinheiro para isto e para aquilo e às vezes são coisas básicas são coisas para que se possa ter uma vida decente ou seja eu consigo ter e consigo perceber o que pode ser uma situação dessas porque tenho a memória da minha família e quando hoje olhe à minha volta vejo tanta gente a ganhar tão mal tanta gente tantos miúdos infelizes tanta mulher maltratada tanto idoso abandonado é evidente que eu não posso deixar de sentir isso no exercício das minhas funções eu peço desculpa de ser tão confissional naquilo que estou a dizer mas a senhora fez uma pergunta sobre o cidadão é o seu maior desafio é porventura aquilo que mais quer fazer com os meus valores os cidadãos são sempre no meu dia a dia os cidadãos as crianças que gosto de ver risonhas com direitos também com deveres com certeza e bem educadas com boas escolas os idosos que gosto de ver felizes nos bailes sociais que nós promovemos investimos muito dinheiro para que eles possam ou até aqueles que vivem mal mas que possam ter onde comer uma refeição isso para mim é que me motiva isso para mim é que me faz sentir um político realizado e nós nós temos uma equipa na Câmara que está muito centrada no trabalho para as pessoas essa é a razão da nossa função tem de memória tem de memória algum pequeno poema alguma estrofe do seu avô sei tantas sei tantas quadras quer fechar com uma quadra um poema que nos adoce este fim de tarde do seu avô eu podia dizer eu gosto de muitas gosto 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 de facto de tantas quadras do meu avô se eu me pusesse para aqui a dizê-las gosto tantas mas sei lá o meu avô era um homem muito altruísta nos seus princípios e eu gosto desta quadra que diz assim a ninguém faltava o pão se este dever se cumprisse ganharmos em relação com o que se produzisse posso dizer posso dizer outra posso dizer outra aquela que me faz ter esperança no futuro embora ele seja muito hoje muito cinzento quem prende a água que corre é por si próprio enganado o ribeirinho não morre vai correr por outro lado isso tem a ver com as alterações climáticas era bom que os empreiteiros ouvissem essa quadra do seu avô que é para não andar a construir em cima dos ribeiros e os ontarcas tenho que agradecer ao senhor presidente Ditor Aleixo também a todos que nos acompanharam nesta tarde tão interessante pelo menos da minha parte e agradeço as palavras do senhor presidente e quem sabe se um dia não voltamos a encontrar-nos pelo menos ali com o petróleo o há petróleo em Loulé não é no Beato muito obrigada a todos um beijinho muito obrigado muito obrigado muito felicidade obrigado